Fala Marcelo, boa tarde. Ó, o vídeo que você pediu do painel do caminhão, tô mandando agora, tá meio bagunçadão aqui, tá limpando aqui. Deixa eu virar aqui. É por CarPlay, para ver. E Android Auto. Ó, o caminhão é de última geração, cara. O painel dele é tudo digital. Ó, o volante. O volante é descomuteável. Ele desce bem embaixo. Isso aqui é para... Os controles da mídia ali, de procurar rádio e... A mídia aqui do... Isso aqui é o que, Dedex? Falou? É muito vídeo aqui, tem Android Auto e Apple CarPlay. Apple CarPlay e Android Auto, a mídia aqui, ó. Tá, dá para espelhar seu celular, praticamente. Aqui dá para espelhar todo o celular aqui, ó. E isso aqui, ó. Tipo, é que você mexe ali, que você procura a rádio, você... Tampa ele, ó. É... E aqui, ó, você escora a mão aqui, fica ali no joystick, ele procura no rádio. Esse é o painel do caminhão. Tem a parte de cima do tacógrafo. Aqui vai o tacógrafo com o cartão. Isso aqui, eu não sei o que que é. Tem a telemetria, pode ser. Esse aqui, esse rio aqui, lá no Brasil, os caminhão mandam o Brasil, é tipo uma telemetria. Aí, eu não sei o que que é esse de cima. Mas deve ser telemetria. Ali no painel é um monte de coisa de pedágio, tag de pedágio. Cada um para um país diferente. É, cada um para um país diferente. Aqui vai o GPS. Na mídia também tem o GPS. Aí na mídia também tem o GPS. Ok? Aqui vai o GPS. 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 Obrigado.